Essa foi a primeira prova do Enem da Ana Beatriz e ela gostou do tema da redação. Achei ele muito importante, ainda mais no contexto atual que a gente está vivenciando, no contexto social, até mesmo político. Já o Lucas fez pelo segundo ano e dessa vez achou o tema diferente. Foi uma prova diferente, uma prova bem conteudista também. O tema da redação do Enem de 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Rafaela é professora de redação e linguagens. Ela explica que o tema fugiu do padrão de anos anteriores. Temos essa tradição do Enem nos últimos anos de enfocar um problema que fere de alguma maneira direitos humanos, que coloca alguma minoria em evidência dentro da realidade brasileira. Nem a frase tema, nem a coletânea focavam exatamente o Brasil. Dos quatro textos de coletânea, apenas um falava do Brasil. Então o aluno dessa vez tem a liberdade de abordar o aspecto numa dimensão maior. Mas o que seria afinal manipulação do usuário por meio do controle de dados na internet? Susi Cortez é especialista em comunicação e redes sociais e explica que as fake news se enquadram no tema. Mas não é só isso. Quando a gente fala de fake news é o grande gancho que pautou as eleições, que vem pautando os diversos assuntos que são estudados. A gente tem hoje o usuário como um grande propagador de notícias, um usuário que normalmente não lê conteúdo antes de propagar. A gente tem um número que mostra que 62% das notícias compartilhadas não são lidas. As pessoas leem o título e já propagam. Então com esse grande número de dados, de informações, de conteúdo, a manipulação é muito fácil. Além da redação, os candidatos também fizeram as provas de ciências humanas e linguagens. No próximo domingo, dia 11 de novembro, o desafio continua com as provas de matemática e ciências da natureza. Esta psicóloga explica que nesta semana o estudante precisa se esforçar para controlar a ansiedade. Parar, respirar essa semana, procurar parar uma hora antes de estudo, tentar relaxar, trabalhar meditação, respiração, concentração em si. Procurar fazer algumas coisas prazerosas ao longo dessa semana, coisas que dão prazer, que isso é muito importante porque isso ajuda a relaxar e diminuir o estresse. Ana Beatriz e Lucas dizem que estão confiantes, apesar de que historicamente o segundo dia de provas é sempre o mais difícil. É muito cálculo, muita fórmula, então aí que é mais complicado. Matemática, física, química, bem puxado. Manter a calma, pé no chão, técnica da respiração, que funcionou bastante comigo nessa primeira fase. by no chão. Vamos lá. Olá. Obrigado.